Sejam bem-vindos ao meu canal, Julieta e Rodolfo já ensaiam para a live que vai acontecer amanhã de Wesley Safadão, direto de Campina Grande, na Paraíba. Você! Uma música que nós vamos cantar junto amanhã. Tá bom, cara. É segredo. É segredo? É segredo. Agora não é mais não. É mais não. Um beijo. Até que fim aí, vocês dizendo que a gente tinha se visto. Primeira vez que a gente se viu depois do programa. É. Continua feito, mesmo jeito. Beijo. Cheio. Tamo junto.